A gente sabe que o Presidente da República tem feito viagens de luxo com a Primeira Dama, que não tem trazido benefício nenhum pro Brasil, passeando, fazendo turismo com o nosso dinheiro, em hotéis, em restaurantes de luxo, mais a compra de móveis de luxo sem licitação pro Palácio da Alvorada, uma cama de mais de 200 mil reais, sofá com controle remoto, porque enquanto o Presidente esbanja o nosso dinheiro mundo afora, é taxação na compra de mais pobre, compra online na China, na Shopee, enfim, justamente atingindo a população mais pobre, é agora a contribuição social de 3, 4 dias do dinheiro, do trabalho, do trabalhador sindicalizado ou não, que vai ser obrigado a pagar. O ministro Flávio Dino, ele promove processos contra opositores políticos, ele tá lá sempre pra passar pano pras atrocidades que o Presidente da República fala e faz pra conseguir uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. Deputado, quem cata aquele? Presidente, eu quero falar sobre dois requerimentos. Um requerimento é sobre os gastos de 8 milhões de reais no cartão corporativo do Presidente da República, que é o requerimento do deputado Polon, a quem eu parabenizo. Eu sou autor da fiscalização que acontece hoje no Tribunal de Contas da União em relação ao cartão corporativo do Presidente da República e nós teremos em breve o detalhamento de cada centavo onde é que foi gasto o dinheiro do cartão corporativo. A gente sabe que o Presidente da República tem feito viagens de luxo com a Primeira Dama, que não tem trazido benefício nenhum pro Brasil, nove meses de governo, dois meses fora do Brasil, passeando, fazendo turismo com o nosso dinheiro, em hotéis, em restaurantes de luxo e mais do que isso. Ainda foi aventada a possibilidade de se comprar um avião de 400 milhões de reais com cama de casal pra que o Presidente da República viajasse com a Primeira Dama. Mais a compra de móveis de luxo sem licitação pro Palácio da Alvorada, uma cama de mais de 200 mil reais, sofá com controle remoto. Lembrando também que o Presidente Lula não declarou o relógio que recebeu de presente de autoridade francesa, um relógio de mais de 60 mil reais, não declarou o relógio que recebeu de presente. Lembrar também da Primeira Dama Janja, né, fazendo piada e dançando ao chegar na Índia, enquanto no Brasil a gente vivia aquela tragédia no Estado de Vossa Excelência, presidente do Rio Grande do Sul, além de nós termos também agora a informação, e eu vou fazer o convite na Comissão de Fiscalização pra que os responsáveis compareçam, de que o Presidente Lula omitiu da Justiça Eleitoral, escondeu da Justiça Eleitoral, gastos com uma agência de publicidade. não só cometeu crime eleitoral e vai responder, né, no Ministério Público, no Judiciário, na Justiça Eleitoral, em razão dessa omissão desse crime eleitoral, como também se negou a pagar os encargos trabalhistas dessa agência de publicidade. Veja só que ironia. O sujeito que se diz sindicalista, representante dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, não declarou pra Justiça uma agência que prestou serviço pra sua campanha eleitoral e ainda deu calote nos encargos trabalhistas desses trabalhadores que prestaram o serviço que agora estão entrando com a ação contra o presidente. Então, muito em breve, nós vamos ter o resultado dessa farra do cartão corporativo, porque enquanto o presidente esbanja o nosso dinheiro mundo afora, é taxação na compra de mais pobre, compra online na China, na Shopee, enfim, justamente atingindo a população mais pobre. É agora a contribuição social de três, quatro dias do dinheiro, do trabalho, do trabalhador sindicalizado ou não, que vai ser obrigado a pagar. Então, eu quero apoiar e parabenizar esse requerimento. O outro requerimento que eu quero comentar, senhor presidente, é sobre a convocação do ministro Flávio Dino. Não só ele deve prestar contas em relação do porquê cortar 700 milhões de reais do orçamento pro combate ao crime organizado, no momento em que o crime organizado está mais forte do que nunca no nosso país, no meu estado, na cidade de São Paulo, o líder do PT na Câmara dos Vereadores foi acusado de mandar matar um ex-assessor, porque esse assessor, segundo a polícia, operava numa empresa de ônibus a mando dele e do PCC, repassava dinheiro pro PCC, repassava dinheiro pro vereador, só que parou de repassar dinheiro pro PCC. E aí o PCC teria exigido, segundo a polícia de São Paulo, um pagamento em sangue. E aí o vereador está sendo acusado agora pela polícia, o sujeito que foi líder do PT na Câmara dos Vereadores de São Paulo, está sendo acusado de mandar matar esse ex-assessor que ele nomeou pra essa empresa. Nesse momento em que o crime organizado está tomando conta, inclusive da política institucional, o ministro da Justiça corta 700 milhões de reais no combate ao crime organizado. Além disso, ele precisa falar também sobre o depoimento do delegado-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, que admitiu, vamos lá, eu revelei e trouxe na comissão de fiscalização um documento que mostrou que o delegado-geral da Polícia Federal alertou o ministro Flávio Dino uma semana antes de que haveria invasão e haveria depredação nos prédios dos três poderes. O ministro da Justiça nada fez. Agora, o próprio delegado-geral admite que recebeu os informes uma semana antes, mas que só avisou o governo do Distrito Federal um dia antes. Por que ele ficou sabendo uma semana antes e só avisou o GDF um dia antes? E depois querem jogar a culpa toda no governo do Distrito Federal, como se o Palácio do Planalto não tivesse nenhuma responsabilidade em zelar pelos três poderes, e zelar pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário Federal. O ministro Flávio Dino, a grande realidade, ele se tornou um verdadeiro inquisidor. Ele promove processos contra opositores políticos, ele está lá sempre para passar pano para as atrocidades que o presidente da República fala e faz para conseguir uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade que precisa ser dita e que precisa ser esclarecida com a convocação do ministro Flávio Dino a essa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Parabéns pela manifestação. E eu concordo com vossa excelência em todos os sentidos que nós estamos presenciando o crescimento muito flagrante de organizações criminosas, da criminalidade organizada. E a Comissão de Segurança Pública, sabendo da sua responsabilidade, tem buscado atuar, cobrado. Nessa questão dos cortes de 31% do orçamento, a LDO foi encaminhada para cá. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi encaminhada, e o encaminhamento é exclusivo do Poder Executivo, foi encaminhado para cá. E agora o Parlamento vai fazer as ratificações, o emendamento. Nós já tratamos sobre isso aqui na Comissão de Segurança Pública. E forte nessa autorização que recebi da comissão, fiz contato com o deputado federal, o relator da LDO, deputado Danilo Fortes, exatamente. Deputado Danilo Fortes, que é do União Brasil do Ceará. Deputado Danilo Fortes, conversei com ele e falou, não, eu acato a sugestão da Comissão de Segurança Pública, nós formalizamos, inclusive, e vamos buscar corrigir, palavras dele, buscar corrigir em âmbito de CMO, aqui na Comissão Ministro do Orçamento, fazer essa correção, claro, tem que ser votado pela Comissão Ministro do Orçamento, a comissão pode recusar e manter o texto original, que eu não acredito. E o texto depois ainda vai para o Plenário da Câmara. Mas o indicativo é de que o Parlamento corrija, então, esse alijamento em 708 milhões de reais. O orçamento da Segurança Pública já é um orçamento pequeno, comparando com orçamentos de outros serviços públicos essenciais, como da educação e da saúde. A educação e a saúde têm algo em torno de 200 bilhões, mais ou menos. Agora, tu retira da Segurança Pública 31%, que corresponde a 708 milhões, tu vê que aquilo que já é pouco, representa um corte ainda maior, considerando que não tem de onde retirar, não tem de onde, não tem como ajustar esses cortes feitos a partir do Poder Executivo. Então, Kim Kataguiri, parabéns. A comissão já se manifestou, já registrou, formalmente, já formalizou. E o deputado federal, o relator, se mostrou bastante solícito, simpático e sensível às considerações feitas aqui pela Comissão de Segurança Pública. Parabéns, deputado Kim Kataguiri. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.